E aí galera, suave na laje? Porque o bagulho é tuido mesmo rapaz Então galera, vou estar falando aqui um pouquinho sobre uns fatos sobre mim aí rapaz E novidades, curiosidades aí também pra vocês rapaz Porque tem muita gente lá nos comentários lá perguntando lá sobre meus desenhos e tal Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre tudo isso aí no meu vídeo aqui Então, antes de fazer o desenho eu faço um esboço normal Tem umas últimas filmagens aí que eu fiz uns desenhos aí Não deu muito certo não, sabe por quê? Porque, nossa, eu fiquei com raiva pra caralho rapaz Porque eu tava desenhando lá, tava com a câmera ligada lá rapaz Eu fui ver a câmera lá, tinha parado de filmar rapaz Perdi quase metade da gravação aí rapaz Mas consegui pôr um pouquinho da metade do desenho aí Pra não perder totalmente o desenho aí Eu também postei aí, acho que foi do carro da Viatura da Força Tática lá E o Golf aí, o Golf que eu postei o vídeo essa semana passada aí Também Tava pela metade do que aconteceu isso aí Eu me concentrei no desenho, esqueci da câmera lá Parou de gravar, eu não percebi Fiquei com raiva pra caralho rapaz Fiquei com raiva pra caralho Fiquei com raiva pra caralho Fiquei com raiva pra caralho Rapaz Bagulho é doido mesmo rapaz Mas é isso aí galera Eu fiz o desenho aí Ficou pela metade aí Mas dá pra você ver um pouquinho aí do desenho aí Na parte da pintura aí Alguns detalhes aí que eu fiz aí no vídeo aí também No desenho aí e tal Peço desculpa aí do desenho Ficou pela metade aí Dois vídeos que eu coloquei aí no YouTube Mas agora eu vou estar prestando bem mais atenção na câmera aqui Porque foi um momento de bobeira também Que eu tive aí também E o vídeo ficou assim pela metade Mas como que eu não queria perder o vídeo né Eu peguei, editei lá e tal E postei aí pra vocês Espero que vocês gostem O esboço eu faço no próprio papel do desenho Vocês podem ver lá que alguns desenhos aí estão desenhados já Bem de levinho Porque eu gosto de fazer o esboço antes de fazer o desenho Faço pra ficar certinho na gravação Porque Eu gosto de fazer Deixo lá o esboço lá Depois eu faço o projeto Faço a filmagem da pintura do desenho completo Fica bem mais legal aí pra vocês Espero que vocês gostem de todos os meus desenhos que eu tô postando aí Se você tiver algum pedido também Pode escrever aí no comentário aí do canal aí Que eu respondo aí todos aí Vou pegar a sua ideia A sua opinião aí Vou desenhar Vou fazer vídeos Tem muito mais por vir aí Eu faço vídeos de desenhos Eu faço vlog Eu vou cantar aqui na frente Meu canal é de tudo Sobre tudo aí Vou mostrar tudo que eu sei aí pra vocês aí no desenho Tudo que eu falo aí Eu vou postar aí pra vocês Se você gostar aí de todos os meus desenhos De todos os meus vídeos que eu tô postando aí Se você tá me seguindo aí E não é inscrito no canal Se inscreva-se Não esqueça de dar seu like aí se você gostar do vídeo Compartilhe também Que isso aí vai ajudar a gente bastante Assim a crescer no canal Vou interagir sempre com vocês Sempre vou estar conhecendo mais vocês Vou estar contando mais sobre mim Pra vocês conhecerem eu também Fazer novos desenhos Fazer novos trabalhos Vlogs O canal aí vai ficar da hora mesmo Eu tô montando um novo cenário aí Com novos equipamentos de filmagem aí Chegou já Tô montando um novo cenário aqui Como prometido aí Já mudei um pouquinho o cenário aí do desenho aí Que eu acho que eu fazia na madeira Que era meio escuro Que tava rachado Tava mostrando minha pobreza aqui também Rapaz Porque o bagulho tava feio mesmo Arrumei um novo equipamento aí Pra desenhar e tal O desenho vai ficar mais da hora agora Um cenário mais legalzinho assim Aqui atrás aqui Como você tá vendo um monte de desenho aqui na parede aí Que eu mostrei no vídeo anterior aí E esse aqui é o desenho aqui Não é nem metade ainda do que eu faço Mas eu vou colocar aqui a maioria dos meus desenhos aí Acho que no próximo vídeo aí Vai ter novos desenhos aqui na parede aqui Pra vocês verem Vai ter novos desenhos aí E fique de olho no canal aí, ó Que tá vindo novos vídeos aí Novas novidades aí no canal aí, ó Já tem uma novidade sendo editada já Pra vocês aí Logo mais aí tá no canal aí, galera Agradeço aí pela atenção Agradeço pela sua atenção Pela sua visita aí no meu canal aí Volte sempre Fique à vontade aí Agradeço pela sua colaboração aí Comigo aí E é isso aí, galera Valeu E não esqueça de assistir o próximo vídeo Valeu Até mais